O Hospital Albert Einstein não descarta a demissão de médica após declarações sobre o Holocausto. A reportagem é da Nani Cox. A oncologista Nisi Yamaguchi pediu desculpas pela declaração em que comparou a postura das vítimas do Holocausto com o pânico provocado pela pandemia. A médica afirmou ser solidária à dor da comunidade judaica e lamentou o que chamou de expressões e interpretações errôneas. O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, afastou Yamaguchi das atividades. Em nota, a entidade informou que, como se trata de manifestação insólita, é preciso investigar se houve mero despropósito destituído de intuito ofensivo ou manifestação de desapreço motivada por algum conflito. A declaração de Nisi em relação ao Holocausto foi feita durante uma entrevista à TV Brasil na semana passada. Alguns poucos militares nazistas conseguiriam controlar aquela massa de rebanho de judeus famintos se não os submetessem diariamente a humilhações e humilhações e humilhações, tirando deles todas as iniciativas. Quando você tem medo, você fica submisso a situações terríveis. O Hospital Albert Einstein não descarta a demissão de Nisi. A possibilidade foi confirmada pelo presidente da instituição, Sidner Kleiner, em entrevista ao SBT. Yamaguchi deve ser ouvida pelo Comitê de Ética do Einstein nesta semana. A infectologista é uma das principais defensoras do uso da hidroxicloroquina em estágios iniciais da covid-19. O hospital afirmou que a postura em relação ao medicamento não contribuiu para o afastamento de Nisi Yamaguchi.